Fala galerinha do canal do Alemão, beleza? Mais um videozinho aqui pra vocês, hoje eu vim fazer esse vídeo rápido aqui, direto do celular mesmo, improvisado, porque eu tenho algumas notícias pra trazer pra vocês. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o sorteio, galera. Na descrição desse vídeo vai estar o vídeo principal do sorteio, porém a partir de agora, a partir desse vídeo, eu vou estar fazendo algumas modificações nas regras do sorteio, na qual a principal é que no vídeo do sorteio eu falei que seria sorteado assim que atingir os 2 mil números. Quando chegasse na data do sorteio, a gente ia sortear só se tivesse atingido a venda dos 2 mil números. Porque assim, galera, tem gente que tá falando que eu quero superfaturar a minha EG, que eu quero vender a EG por 4 mil reais, não é. Como o sorteio inteiro é feito pelo site, pagamento por cartão, boleto, transação bancária... Então, existem taxas. Eu coloquei o valor de 2 reais justamente pra cobrir essas taxas. A cada um número que vocês pagam 2 reais, eu vou receber, mais ou menos, dependendo da forma de pagamento de vocês, 1 real e 30 centavos. Eu não vou receber os 2 reais completos, então eu não tô superfaturando a EG, como alguns vêm dizendo. Só que em outras formas de pagamento, no decorrer do sorteio, eu vi que a taxa é menor. Por exemplo, pelo mercado pago, a taxa é menor. Então, dos 2 reais, eu recebo quase os 2 reais inteiros. Já pelo PagSeguro, eu recebo muito menos. Eu recebo quase 1 real só. Então, a partir de hoje, o sorteio vai ser a partir de mil números. Então, quando chegar a data do sorteio, está especificado no link aqui embaixo, no outro vídeo. Se chegar nessa data e já tiver vendido pelo menos mil números, a EG do Canal do Alemão vai ser sorteada. Beleza, galera? Então, eu tô reduzindo pela metade esse número de inscrições, né? De participantes. Tá aumentando cada vez mais a chance de quem já comprou. E você que não comprou ainda, então assista o vídeo aqui embaixo pra você entender exatamente. Assista esse daqui até o final também pra você ver as alterações do sorteio. Tá ficando mais fácil de ganhar, tá ficando mais simples e mais rápido. Eu tô aqui pra ajudar vocês, galera. Eu tô me desfazendo do meu equipamento, o equipamento que eu gravo os vídeos, pra ajudar vocês. Então, um sortudo aí vai receber a EG do Canal do Alemão. Outra questão que estão me falando também é a questão da bateria e carregador. Quando você compra um equipamento, uma EG numa loja, ela originalmente de fábrica, não vem bateria nem carregador. Bateria e carregador são acessórios que você tem que comprar separadamente. Por isso que eu estou sorteando a minha EG sem bateria e sem carregador. Espero que vocês me entendam porque eu preciso gravar vídeos. Eu não estou me desfazendo do meu equipamento pra não jogar mais, porque eu só tenho essa EG. Assim que ela for sorteada, eu vou comprar outro equipamento, um equipamento novo, mais moderno. Mostrar aqui pra vocês e começar a gravar vídeo com eles. Afinal de contas, eu acredito que quem tá aqui assistindo agora não quer que esse canal acabe, né? Então eu preciso do meu equipamento pra jogar. E a bateria e o carregador será necessário pra mim para o próximo equipamento. Então eu não posso me desfazer dele porque eu vou precisar pro próximo equipamento, pra próxima EG que eu comprar. Eu já sei qual que é que eu quero. Então aguardem que vai ter surpresa pra vocês. Vai ser um equipamento top, mano. Top. Essa é a notícia boa, galera. Essa é a notícia boa. Agora a notícia ruim é o seguinte. Eu tô com alguns problemas aí pessoais, particulares. E eu não tô conseguindo jogar soft pra gravar vídeo. Os vídeos que eu tô postando agora são de dias atrás, né? Já há um tempo atrás que eu gravei. E tava na fila pra ser postado ainda. Só que está acabando essa fila. Sendo sincero, hoje eu tenho exatamente 4 vídeos pra postar pra vocês. Hoje o canal roda com 2 vídeos por semana. Toda segunda e toda quinta, às 5 horas da tarde, tem vídeo de airsoft no canal do Alemão. Mas isso vai mudar a partir de hoje. A partir de hoje eu vou começar a postar apenas 1 vídeo por semana, galera. Pra ter conteúdo pra vocês. Porque tá difícil eu jogar, tá difícil eu arrumar tempo. Porque eu tô trabalhando muito. Tô com alguns problemas pra resolver aí. Então, eu só tenho de sábado pra jogar. E sábado é o único dia que eu tenho também pra resolver os meus problemas pessoais. E eu não tô conseguindo conciliar isso. Jogar e vida pessoal. Faz acho que mais de um mês já que eu não entro num campo de airsoft pra jogar. Eu tô seco, seco pra jogar. A Egg tá quase atirando sozinha já na parede. Porque ela não vai pra campo há muito tempo. Eu espero que esse final de semana eu já consiga fazer um gamezinho, algum campo aí. Mas não consigo prometer. Então, a partir de hoje a gente vai começar a postar apenas 1 vídeo por semana. Tá? Pra render mais o conteúdo. Pra eu ter tempo de gravar mais vídeos. O canal não fica parado. Porque senão os vídeos vão acabar. E eu não vou ter conteúdo. Aí vai ficar 1, 2, 3 semanas sem nada no canal. Pra começar a postar de novo. E eu não quero isso pra vocês. Eu quero que o canal continue gradativamente. Mesmo que eu tenha que diminuir um pouco a frequência dos vídeos. Mas a gente continua toda semana pelo menos um videozinho novo aí pra vocês inédito. Então, é isso galera. É uma notícia boa. Uma notícia ruim. Vou deixar esse videozinho aqui pra pedir pra vocês que vai rolar um treinamento lá no Terminus Battlefield. Lá no mesmo campo onde é localizado a loja do canal do Alemão. Vai ter um treinamento específico para novatos no Airsoft. É um treinamento muito legal galera. Eu vou deixar o link aqui embaixo do evento desse treinamento lá no Facebook. É um treinamento voltado pra galera que tá começando no Airsoft. Você não precisa ter equipamento. É um treinamento muito barato, mas muito completo. A gente tá organizando. Eu vou estar lá presente com o pessoal do Terminus e o pessoal da organização desse treinamento. É barato, é acessível pra todo mundo galera. Eu não lembro de cabeça agora os valores. Mas se eu não me engano, gira em torno de R$45,00 pra quem tem o seu próprio equipamento. E pra quem não tem equipamento, se eu não me engano, vai girar em torno de R$75,00. Pra você participar do curso com o equipamento alugado. É acessível pra todo mundo. É muito legal pra quem tá começando ter outra visão de jogo, outra visão de posicionamento em campo. Ajuda muito galera. Eu quando comecei no Airsoft, eu fiz vários cursos desse tipo. E me ajudou bastante. Melhorou muito a minha performance dentro de campo. Então eu convido vocês a participarem deste treinamento lá no Terminus Battlefield. Que vai ser sábado, dia 2. Vai tá todas as informações nesse link aqui embaixo. Que vai tá escrito aí ó, treinamento básico Terminus Battlefield. Então entra nesse link aí pra você ver todas as regras e já se inscrever. Porque tem vagas limitadas e tá chegando o dia galera. Beleza? Então eu fico aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês compreendam. Vai ter um pouquinho menos de vídeos agora no canal do Alemão. Não se esqueça de participar do sorteio da Egg. Que agora ficou mais fácil e mais rápido. São apenas mil números pra vender. Vamos que vamos galera. Fui! Back from the dead. Transcrição e Legendas Pedro Negri